Fala pessoas, bem-vindos ao LiloPlays, eu não sei se você está gravando, porque o meu gravador não está mostrando. Fazendo o que? Muita gente falando, gente falando. Jogando um mapa diferente, haha, mentira. Pessoal quem assiste meus outros gameplays sabe que eu jogo muito no inferno, eu não jogo nos outros mapas porque eu não sei. Se eu estou caindo pra prata. Mesmo nos mapas que eu conheço, imagina nos outros. Tô testando meu mouse novo, comprei um mouse novo. Chinex, aqui. Tem que esquecer de tirar os coelhinhos. O Vezo, ele tá rindo de ti do Leon 2 e do Zaraki, tão prata. Mas o terror? Não. Opa, mouse tá sensível, mano. Esse moleque tá com 20 quase de vida, mano. Boa! Ah. Bom. Quero saber... Ahhhh, não estou vendo o bagulho porque está ali no meio. Mas caralho, relaxa aí, velho. Carrega mais o Vezo. Não dá, cara, não, velho. Cê pode ter dropado aí. Vamos lá. Tô com dores na boca ainda. Ah, preciso do meu remédio. Estou passando um anti-inflamatório na boquinha, cara. Você é velho! Doigt! Doito! Os caras já joriendo os gringos já! Sua mãe é minha. La bubocita de sua mãe! Olha aí! Vai até o final do jogo, com essa porra! A gente está com o carro aqui agora Nós estamos fora daqui Eu matei um? Eu matei um? Quem eu matei? Esse cara não existe não, mano Quem eu matei cara? Sério, eu preciso ver Eu atirei num cara, mas não sei Olha o cara ai, mano Nossa, eu to louco, to farando Vou pegar a minha P nojenta ali P nojenta? WTF Tem um cara ali Tapete, tapete No roxo, mano Cagou Cês viu o palhado aí Cagou mesmo, cê sabe Segura Pega a P noventa no meio aí P noventa Tem dois ainda É a Pra esquerda Lá tem um Tapou Nossa que susto velho Que susto Tá indo aí Tá indo aí Sustei demais agora Batei Já to bar Temos no meu time GBL Ribeiro, Jatobá, Shouza M3 G9 Agora cê mata hein Um time relativamente bom aqui Sustou quando olhou a minha rola Rolita Rolita Estranhamente ninguém quis ir B Estou indo B Cai Eu aí Tem um cara ali minha Oh velho velho Não deu, tirei trinta dele Cadê? Cadê? Tá escondido aqui Eles estão Estão Na base ainda Carai Vão mais, vão lá hein Vão mais, vão mais Ah, o cara sabia que eu tava recarregando Maluco maroto hein Esse cê também tá me fumando Esse cê também tá me fumando Ah Espero que esteja Vão mostrar minha cara de desespero Desespero nada, que não cê vê vamo ganhar Ah, usei o remedinho na boca e já deu uma aliviada Foda Informação energética Não Por que que cê não deixou os dois passar? É, eu ia deixar Só que eu achei que esses caras iam olhar, pô Os caras já mataram Tem que confiar, mano Lá concha da tua madre Não Não Não, não, não Muito lixo Muito lixo Muito lixo O cara é gringo, quase português Mas engraçado Dropa, dá um drop aqui Esses lixos só aprende palavrão Só aprende lixo Cê joga Crash of Royale? Tá quieto Clash of Royale Eu tô fazendo uma gravação decente aqui, ó Cê é puto Ih, macho Cê é puto, vai Vai Fala do macho dele pra você ver Macho é supai, filho da puta Parem de falar Supai Supai Ah, seu Nossa, o cara já morreu, velho Temer Temer Ficaria escondido aqui Ficaria escondido aqui Apesar que todo mundo treinou Nossa, seu mouse tá muito sensível Esse mouse aqui é 1000 dpi o mínimo E 7200 o máximo Tá no 1000 Ainda tá sensível Ficou pensando Se eu colocar a sensibilidade no mínimo E pôr 7200 dpi Eu tenho mais É... É... Nossa, esse mouse é bizarro Fiquei Eu prefiro o meu antigo Na verdade você teve cocô pra um periférico, né? E acabo me arrependendo, tipo o Tecala Eu acho que eu vejo gente morta Eu acho que é bom se calar a boca Mostrar o cavalo Pocotó Pocotó É louco, mano Que isso, mano? O cara tá fazendo uma pose ali O cara foi lá pra B, mano Caramba, vai acabar o Tecala Foi só eu sair Já era Pode matar umas galinhas aí Não Que galinha só as irmãs desse boludo aí Não 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 Coui Pois é O cara tava jogando bem na Mirage Sumiu, cara Mano Mirage Podia jogar mirage né? No meu mapa aqui eu não sou familiar assim, mas vou jogar né? Dropa ai! Dropa ai! Dropa ai Sousa! Dropa nada! Dropa nada! Dropa nada! Valeu véi! Sou pobre miserável! Vou lembrar dessa! Meu cara fez até assim ó! Deu aquela arrancada no uninho! Três bananas! Três bananas! Três bananas! Jatobar cuidado! Entrou Jatobar! Tá entrando! Tá entrando a banana! Boa Jatoba! Tô morrendo! Éh... O cara tá sussurrando, sem ver se tá sussurrando! A banana! O cara... o cara já me conhece mano, cê é louco! Ah mãe deve ter falado de mim, só pode velho! Vai lá, Jatoba. Vai! Fica aí de boa. Que isso, Jatoba? Ô, louco. Mataram o Paka, né, Jatoba? Olha, matou 9, mano. Matei 3. Aí eu não vou sair do prata mesmo nunca. Caraca, eu roubo rápido. Eu tô no jogo, né, velho? Tô. Vamos ganhar fácil. Hey, gringo! Hey, gringo! Barcelona wins. O Barcelona ganhou hoje. Só 2 a 1. De virada, falou. Ah, que assim? Vamos ver se acerta uns 7. Carlito fez um gol, o dela foi a loucura. Árvore. Boa. Esse mouse é muito sensível. Ele tá... Mesmo afastando ele da mesa ele pega os... Uma virada. Aí fode pro meu lado, hein. Boa. Tem mais um base. Menos 74. Tá subindo, pegou a bomba. Tem 2 bases CT. CT, amigo? No jogo. Oh, perdão. ETR foi mal. Aí, Jatobá. O cara olhando pro chão na frente do Jatobá, mano. Pois é, mano. Eu vi isso. O cara se virou de costas pro Jatobá, e começou a olhar pro chão. Aí, Jatobá. eu cheguei e caiquei né mano tem quanto tempo que você não vê a Clarissa? vai só olhar pro lado sim aqui ó esse cara é mineiro, podia pegar a galera do nordeste, agora somos mineirinhos você nem vê jovem? ai sim jovem quanto tempo você não vê a Clarissa? ta pega! o cara jogou a granada parecia uma bola de futebol jogou de voleio escuta o negocio, preciso aumentar um pouco o som deixa aumentar um pouco o som que ta baixo demais escuta os passos né essa usa o tobacca pro fito só na frente ta pega! a bombi ta aqui o cara é brother mano eu já ia dar uns tiro o cara é pra base eu acho vou lá morrer pra ele opa é o constantine mano sobrou só um tá aqui ai? ta caça la to casa la caceta la caceta subi jato, subi ta malano? direita ai 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 vai caraca o cara tava aqui deixa eu ver dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá eita carai ta fácil hein deixa eu trabalhar no minuto da penologia 14 barra 3 Opa Opa, o Pocotó tá caladinho O que que foi, Pocotó? Tô triste Comeu as bananas Você não costuma estar lá no microfone não, né? Só me dar sem shift Só o que? Já tem aí, gano, direita Fica aqui, ó Que isso, mano? Bombe banana, é Uma banana de novo, gano? Eu gosto da banana, porra Ah, eu sei que você gosta Dá pra notar Que você gosta de banana? Eu gosto de banana, maricão Banana é muito boa Ah Ah Caralho, eu sou em último Os caras carregando aqui, ó Já tobaram a mochila, mano Tudo ou tudo? Muito malo Não é um pau Mano Muito bom, português Muito bom Vai, vai, ruxa, ruxa, ruxa Me deixaram beber sozinho Acho que não deu Agora vai dar Tá Porra Você ficou pensando meia hora pra tirar no cara? Vai que era amigo Ei, maricão Amigo com mim, papo Ei, maricão Cachorro que late em água, late em terra Eles vão ir para o que eu nunca morro Esse cara é fora Jatobeira O cara bateu de bunda no ferro ali, mano Eu senti Como é que? Os caras estão aqui Jatobeira Muito mal Que susto, mano Que porra foi essa? Caramba Eu gelei Eu não vi ninguém Pau Um single shot de AK Na cabeça Mano, esse maluco joga demais, mano Que porra é essa, Jatobeira? Você é loiro? Olha isso, mano A precisão Só o fraco do Jatobeira Só o fraco do Jatobeira Só o fraco do Jatobeira Isso é muito nojenta, velho Isso é muito nojenta Isso é muito nojenta Isso é louco, velho Isso é nojenta Não tô nem jogando Não tô nem jogando Não vem nojenta 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 sua mãe Vamos dar para eles, garoto Ta que ospa, mano Ei, boludo Você trança de costa Tornado Vai Parece É isso É isso O que o rosto ta fazendo aqui? Isso é hora de aparecer? O cara voltou, mano O cara todo torto aqui Acabou muito aqui Acabou muito aqui Que que é isso, meu? Vou até pegar uma Arminha diferente aqui Nossa, eu tô mal, hein? Eu desci pro Prata Ficou mais difícil No War Eu não ficava tão ruim no game Isso é louco Eu acho que os Prata tem só os caras Sangue nos olhos, mano Aqueles caras Que tá mais desanimados Eu já tava com sete estrelas, velho Deployando flashbang Cadê? Cadê? Eles jogaram coisa Eles não vão passar agora Nossa, os caras já Já invadiram, mano Isso é louco Olha isso Nunca vi um negócio desse Como assim errei? Oxi, morreu Caramba 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 Sabe o maior coisa strata do cara ali Uh Eu vou até mudar Vou até... Pãe lá Deixa tudo... I-B Flamengo Flamengo nasce o cuspão aqui direto pro nipzão peço com alguém ali joga a granada tá morrendo nossa tosse ele cara dera a volta eu tava lá na mf levar um susto de novo ta mf ai eu tiro isso atento dele ai na esquerda ai plantando ele lá na esquerda subindo na baranda ta onde? no bombe amigo que ta dando bombe ai oh ai la ou pô pede pano ta no bombe ai maricona dentro 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 do bombe lá no canto esquerda lá no fundo Na esquerda, na esquerda, direita, esquerda, volta, atira, morre Tu és boludo lixo, boludo Já era coção Coção, é isso Coção, olha que coção Coção, repara Qual é que significa coção, mano? Não Um círculo grande Um círculo grande Mano Mano Um círculo grande Graças a Deus, né? Só falta a cara me matar Tá indo o tapete lá, essa mano Ah Nosso cara, MF PDA Decoio Dequerda, dequerda Já passou, já passou Coção É isso, mano Já passou, coção Dedo bom Coção Boa, coção Fake, coção Deixa eu recarregar aqui que tem pouca bala Achando o bico Ó Ó o grilinho Não tem carita, galera Não tem carita Tá tapete, tá tapete Tá tapete O cara tá dedando aqui ó Pink Cara, o cara vai guardar a arma? Vai guardar a arma? Escute os tiros Muitos tiros, amigo Tá, 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 tá E aí Pocotó, Pocotó 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 mais um estriola E aí sim, velho Constelação Bazaraki 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 Tom Bom Nunca bomba em mim? Não Vou morrer Agora os cara vira o jogo Serião? Eita 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 Mano, esse time é muito bom, não dá nem graça, eu não estou nem jogando, velho Estão sendo carregados de uma forma agressiva Cês barra seis aqui, ó Cês barra seis aqui, ó Os cara até deixa bomba sozinha, mano O que é isso? Ainda morri pra porra da bomba Esqueci velho Você é louco? Minha cabeça quase quebrou, véi. Ainda bem que não conta a morte. Ah, bora ganhar logo, vai. Ah, bora ganhar. E esse smoke aqui, Zara... Oh, menino, oh, menino, oh. Vamos lá. Por favor, coloque em smoke. Coloque em smoke. Errei. Coloque em fogo. E eu coloque em fogo. Nossa, mas... Nossa, pegou alguém. De novo. Tá todo mundo enviando. Nossa, tinha um, dois... Deve ter mais alguém aqui, ó. Não. Que isso? Acabou. Cadê C4, mano? O menino está lá, não. Aqui, ele aqui. Aqui. Olha lá. Aqui, ele aqui. Opa, op. Que chato, já caralho. Que chato, meu amigo. Mano, que jogo fácil, mano. Faz tempo que eu não pego um jogo assim, hein. Nossa, que chato, já caralho. Pô, eu tava com três de vida aqui da puta. Tá dando até sono, mano. Tô morrendo de sono. Ai, ai. Sim, pero que não. Pero que sim, pero que não. Oh. Esse... Esse cara aí nunca ganhou tão fácil com os brasileiros. Ó o cara, dá bomba pra mim. Doze barra dezessete. Dois barra dezessete. Opa, dá bomba pra mim. Nossa, tá rápido, né, galera? Puta que pariu. Tem ninguém aqui, não? Tem certeza? Aqui, ó. Aqui, ó. Não? O que que é essa arminha louca aqui, cara? Ó. Da hora. Acabou. Que... Que jogo fácil. Vai lá, Pocotó. Jatobão. Esse pão tá bom mesmo. Valeu, galera. Thank you very much for watching. Until next time.